Muito informalmente, eu quero, na verdade, cumprimentar o ministro Mendonça Filho, porque também chegamos a esse ponto, evidentemente, o primeiro passo foi uma conversa que ele teve comigo e eu disse, olha, como dizem por aí que nós não teremos educação como prioridade, eu quero revelar em brevíssimo tempo que educação é prioridade para o governo. E cuidamos, e a primeira ideia que o ministro trouxe foi exatamente essa, de ampliar até num número significativo, são 75 mil vagas importando em 450 milhões de reais. Agora, evidentemente, para apanhar esses 450 milhões de reais, eu incumbi o ministro de ir ao ministro do Planejamento, ao ministro da Fazenda, convencê-los para que eles vessem a mim, juntamente com o ministro, para dizer, olha, tudo em ordem, esses 450 milhões serão destinados para essas novas vagas do Fies. Isto vem revelar, como disse o ministro, a importância que nós damos à educação, mas há um fato adicional que eu quero aqui acrescentar, é mostrar que o governo não para, o governo age permanentemente, nesses poucos tempos, nesses poucos dias que temos de governo, já produzimos os mais variados eventos. Eu quero voltar a recordar o evento de ontem, que é um evento referente a um estabelecimento de um teto para as despesas do país, orçamentárias, para combater o déficit que nós anunciamos no passado, num passado muito próximo. De modo que eu quero cumprimentá-lo, meu nosso filho, por essa iniciativa, por essa belíssima fórmula encontrada, que amplia a ideia de que nós estamos voltados para privilegiar a educação. Espero que você não pare por aí, que, na verdade, amplie ainda mais os trabalhos da educação, que nós sabemos que isso é fundamental para o país. Meus cumprimentos. Obrigado a você. Obrigado. 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 Obrigado.